Galera da Voz, eu sou Leandro Voz, estava ouvindo uma música do Wilson Paim e uma oração em forma de canção para esse momento do Rio Grande do Sul e quero que vocês ouçam. A chuva que hoje cai sem piedade, arrasando por aqui belas cidades, eu peço ao Senhor para acessar. Senhor, por favor, escute a voz de cada irmão, clamando, vem pedir em oração para toda essa tristeza terminar. O Senhor é Pai, é nosso Salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, não desampare nosso povo. O Senhor é Pai, é nosso Salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, não desampare nosso povo. Wilson Paim é um dos grandes artistas que nós temos lá no Sul, uma grande referência na nossa música, nós temos ele como um dos representantes da nossa música gaúcha, um cara com um coração enorme e com um talento sensacional. E nesse momento ele fez essa música a fim de trazer esperança, de plantar fé no coração das pessoas, que é muito importante nesse momento. E o desejo dele, na verdade, é que nós consigamos sensibilizar alguns artistas a fazer parte desse projeto. Ele vai gravar essa música, vai lançar essa música em um clipe, com o objetivo de tudo que essa música arrecadar com direitos autorais, ela vá ser doada 100% para esse recomeçar dos gaúchos. Esse momento onde as pessoas vão ter que encarar as suas vidas, encarar um novo momento de reconquistar muitas coisas. Tem coisas que não estão aparecendo na mídia, na mídia central do país, as notícias têm sido de qualquer jeito. E a realidade do que está acontecendo aqui no Sul, é que existem pessoas que perderam absolutamente tudo. Existem cidades que elas não existem mais. Outras cidades, sobrou 10%, 15% da cidade. Tem pessoas que vão voltar para casa e vão ter que procurar no GPS, se salvou a localização, para poder localizar onde era o terreno da casa onde ela morava. Para vocês entenderem a gravidade disso. Ele falou comigo, eu falei com alguns artistas, enviei recado, enviei mensagens. Cara, vamos participar disso, porque é um artista do Sul com uma missão muito importante, uma missão muito nobre nesse momento. E nós estamos esperando a resposta de alguns artistas, mas estamos fazendo apelo aos artistas. Nós sabemos que, cara, a galera já fez um barulho incrível. Teve gente doando o seu cachê inteiro, teve gente mobilizando, emprestando seu ônibus, avião, helicópteros, mas a gente pode fazer muito mais, porque estamos falando de um estado inteiro, com muitas cidades que foram afetadas. A economia vai ser afetada. E toda a questão geográfica agora, de engenharia, cara, não é fácil. Se você for pensar um pouquinho, as famílias que vão voltar a trabalhar, quem tem os seus empregos no ramo da alimentação, no ramo da construção, eles vão começar a trabalhar, vão começar a girar, mas nisso temos os autônomos, que nós não sabemos quando vão voltar a trabalhar. Os músicos, a gente não sabe quando essa galera vai começar a sair pra rua, e pessoas que dependem de shows, dependem do entretenimento, dependem do espetáculo. E quem tem cabeça pra cantar agora? Quem tem cabeça agora pra ir pra um espetáculo, se divertir? E existem músicos que vivem disso. E a gente quer ressaltar essa importância e chamar vocês, pra os artistas que puderem entrar nessa missão com o Wilson Paim, tá, gente? Chame ele no direct, vocês vão localizar ele lá. Nós estamos na nossa parte de contribuir também com os músicos de Porto Alegre, com os músicos que perderam tudo. tivemos amigos músicos que perderam estúdio, instrumento, casa, carro. Nós estamos envolvidos com essa causa também. Músicos que vão ficar, cara, no mínimo, no mínimo, aí pode contar 60 dias sem trabalhar. Alguns vão ter que sair de lá pra poder trabalhar, porque existem regiões que não vão conseguir fornecer agora estrutura pra que consigamos voltar a trabalhar. No comentário fixado, eu vou deixar a vaquinha que nós estamos organizando para os músicos, que nós vamos ajudar. São mais de 20 famílias já contadas. E os músicos de Porto Alegre, a grande Porto Alegre, que precisam de ajuda, entrem em contato com a gente, que a gente vai usar a nossa audiência pra poder agilizar essa ajuda aí. Ok, galera? Fica aí o meu parabéns ao Wilson Paim, nesse momento, trazendo essa reflexão, trazendo essa oração. E o meu muito obrigado aos artistas que estão apoiando, pedindo um pouquinho mais, gente. Vamos apoiar, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. É o povo pelo povo, como sempre é, como tem que ser sempre. E as autoridades que estão ajudando, meus parabéns. Lembrar também a galera que está na rua, a galera que está doando, a galera que está usando os seus barcos, que estão saindo aí pra ajudar. É muito importante lembrar que nós somos cidadãos, que o polícia também é cidadão, que o bombeiro também é cidadão, que as pessoas que estão na rua ajudando, todos somos cidadão, todos nós somos povo. Então vamos trazer essa consciência e aceitar a ajuda, porque não é hora de ser orgulhosos ou de ter partido, ter lado, meu lado é esse, meu lado é aquele. Agora é hora de se ajudar. Galera da Voz, eu sou Leandro Voz. Amanhã estaremos de volta. Fiquem aí com a música de Wilson Paim, essa oração. que eu quero te dizer. Senhor, por favor, escute a voz de cada irmão, clamando, vem pedir em oração, pra toda essa tristeza terminar. O Senhor é Pai, é nosso salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, não desampare nosso povo. É a altura da água, cara. Nosso povo Vos Galera da Voz, sou Leandro Voz, até amanhã.